Olá, seja mais uma vez muito bem-vindos ao Hab Talk, o canal favorito do brasileiro, fã de rock e heavy metal. Nós estamos aqui para o Respondendo Perguntas e Ofensas de número 57, uma playlist que normalmente a gente grava lá no Bar da Inc. Por que não estamos gravando especificamente esse mês? Porque como alguns de vocês talvez já saibam, eu fiz uma longa viagem de 13 dias, que acabo de concluir, estou concluindo ainda, por isso que estou dentro do ambiente que me levou para esses 13 dias, inclusive. Então retornei, já precisando gravar esse vídeo, em um dia que é folga lá do pessoal do bar, né? Então por isso que especificamente esse mês, esse Respondendo Perguntas e Ofensas não vai ser no Bar da Inc., onde normalmente a gente faz, mas siga lá, tá? Vou deixar a arroba do bar no Instagram, aí no comentário fixado, porque seguimos nossa parceria, um bar que mora no meu coração e que você deve conhecer assim que tiver uma oportunidade, beleza? Para quem não conhece, indo Respondendo Perguntas e Ofensas, o único vídeo do mês onde eu estou aqui para responder questionamentos de vocês, certo? Então estou aqui, dessa vez no celular, aqui eu peguei os negócios, estou gravando aqui do ladinho, o áudio e a câmera está aqui, eu também não vou dar muitas especificações técnicas, mas deu para improvisar para gravar isso aqui no carro estacionado num cantinho aqui, né? Com segurança para fazer tudo bonitinho. Mas então é isso, estou com as perguntas do celular, vou deixar de lado que a miopia me ajuda a ler assim. E enfim, quem quiser ter sua pergunta respondida aqui, deixe nos comentários deste vídeo, que aí a gente responde no próximo. Lembrando que a gente responde todas as perguntas de membros e depois a gente separa um bloquinho para perguntas de não membros também. Então se torne membro do nosso canal, porque isso ajuda a gente a continuar, a pagar a equipe, a fazer viagens como essa loucura que eu fiz aí durante 13 dias para trazer conteúdo para vocês, ajuda nas nossas coberturas, ajuda com tudo, ajuda o canal a continuar existindo e é menos de 3 reais, tá bom? Então o link está na descrição do vídeo aí embaixo, faça o favor de contribuir se tornando membro aqui também, fazendo parte da nossa família Heavy Talk. Vamos começar aqui com o Juliano Montano com seu selo de um ano de membro. Moita, percebeu alguma repercussão após a aparição no Amplifica? Aumento de número de inscritos, de assinaturas, etc. Aliás, parabéns pela entrevista, foi muito massa. Muito obrigado, Juliano. E sim, nós percebemos sim. O Heavy Talk é um canal que costuma, em média, conquistar 500 novos inscritos por mês. E após o Amplifica, a gente conseguiu 400 novos inscritos em aproximadamente 3 dias. Então, deu uma grande aceleração. Muita gente que não conhecia o canal, conheceu através do bate-papo lá. Muita gente que já conhecia o canal, mas não é inscrito, percebeu, porque eu falei da importância de se inscrever lá no Amplifica também. Enfim, sei lá por quais várias razões, a gente teve um aumento de visualizações de vídeo. Muita gente que também se tornou membro aí nesses últimos dias, né? E engajou mais no conteúdo, que isso também é algo que faz muita diferença. Participou mais das lives, deu mais superchat. E, enfim, a gente faz um bom tempo já que tá com vídeos em números bastante crescentes. Então, foi muito legal. João Rafael Ferreira mandou aqui, ó. Olá, moita, tudo bem? Tudo bem. Então, João, eu de fato conheço, porque é uma banda muito clássica aqui do Rio Grande do Sul, mas conheço de nome. Devo confessar aí esse pecado metalístico, ou um pecado gaúcho metalístico, de nunca ter ouvido Anjos do Hangar. Mas tenho certeza que é uma ótima banda, porque de fato tem um nome muito marcante, né? E que imprimiu seu vulgo na história da música pesada daqui. DCJ, o Brasil é realmente racista, mas no mundo é um dos menos. O Japão, por exemplo, pode não parecer, mas é muito mais do que aqui. Então, DCJ, isso aqui é em torno de uma discussão que rolou no vídeo do mês passado. Você que não assistiu ainda, vou deixar o card aqui em cima, assista lá. Mas é uma questão que, assim, no Japão, você vai pra lá, existe uma questão fenotípica que é muito similar, né? Então, uma coisa é as pessoas sem racistas no Japão, onde não existem, assim, pelo menos que eu saiba, se tiver uma taxa muito pequena, de pessoas que sejam de etnia japonesa e que sejam também pretas, por exemplo. Diferente de ser racista no Brasil, que é um país completamente miscigenado, né? Embora não transparência sempre na pele ou nos fenótipos, todo brasileiro, ele tem, sei lá por qual porcentagem, mas uma porcentagem negra no seu sangue. Não tem como, né? É um país que ele é completamente miscigenado. Então, eu acho bem mais burro, por exemplo, ser racista no Brasil. Racismo já é burrice em qualquer lugar do mundo, mas no Brasil eu acho um pouco mais, porque você está discriminando uma raça que, uma etnia que, de qualquer forma, habita em todos nós em algum grau. E aí a gente vai para aquela questão do sul, que o sul, ele é um lugar que foi mais colonizado por alemães e por italianos, e aí existe uma parcela, espero que pequena, das pessoas aqui, que acreditam que possuem sangue europeu, se é que isso é uma coisa, né? E, enfim, ficam se achando aí os gringos só por causa disso. Não, são brasileiros, tem a sua etnia miscigenada com diversas outras, como todo o povo brasileiro. Então, eu acho um pouquinho mais burro ser racista no Brasil. Pedro Silva mandou aqui, ó, Daia Moita, vou repetir uma pergunta que eu fiz em novembro. Acredito que você estava na correria de final de ano e passou batido. Para mim tudo certo, KKK, que bom. Na verdade, provavelmente eu gravei o vídeo antes de você mandar a sua pergunta, por isso não apareceu. Tu tens alguma coleção de mídia física, tipo CD, vinil, DVD, Blu-ray? Caso tenha alguma coisa que vale a pena, um programa sobre isso, ou você é um jovem do streaming, KKK, sem preconceito, tudo vale, grande abraço. Eu sou totalmente do streaming, eu sou um cara que eu não gosto de ter muitas coisas, muitos álbuns, discos, etc. Eu acabei me desfazendo aí de presente, porque eu acho muito mais fácil, né, o que o streaming proporciona, tanto, assim, para ouvir música, quanto para consumir séries, filmes, etc. É óbvio que quando uma banda manda para mim a caixa postal, que inclusive está aí embaixo, na descrição do vídeo, um material, eu guardo esse material e ele não está vindo para cá de maneira inútil. Eu, de fato, não vou ouvi-lo, mas eu conheço a banda através desse material e com esse material eu faço conteúdo para o nosso canal secundário que é o Heavy Talk Underground. Então, bandas, mandem sim material físico para a minha caixa postal, porque apesar de, para mim, vai ficar guardado ou então vou presentear alguém, eu vou conhecer a banda através desse material e eu vou mostrar isso num vídeo que vai levar esse conteúdo para outras pessoas, né. Então, essa é a minha ótica sobre esse assunto. O que eu coleciono, de fato, são credenciais em crachá, porque credencial de imprensa muitas vezes vem com pulseirinha, mas quando a gente trabalha na produção, quando a gente tem ali um ao acesso a alguma coisa, né, em trabalhos que marcam mais, a gente ganha um crachazinho. Então, tem uma coleção de crachazes e isso talvez valha um conteúdo em algum momento. Rayon Nunes, olá moita, passando só para avisar que início do ano teve um reajuste no salário e logo também teve um reajuste na assinatura. Sai de hard para hardcore, agora com licença que tem uns shows para assistir, muito boa. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e por trazer conteúdos com tanta responsabilidade indo na contramão de tanto reaça que tem por aí. Muito obrigado, Rayon. Fico feliz que você tenha ganhado um aumento, que isso é legal e fico mais feliz ainda que você tenha lembrado de mim quando ganhou esse aumento para ajudar um pouco mais aqui. Bons shows para você. Paulo Silva, aqui com seu selo de dois anos de membro. Moita, feliz ano novo. Só isso mesmo. Beijos. Beijos para você, Paulo Silva. Hugo Alves, mandou aqui, Moita, acredito que você seja um dos poucos que tem a mesma opinião que eu quando se trata do xamã. Maior fenômeno do metal no Brasil e maior álbum de metal nacional, o Ritual. Mas eu ponho em empate com o Temple of Shadows do Angra. Posto isso, sua opinião sobre o fim da banda é a que mais me interessa. A minha é a de que o Ricardo Confessori se tornou um mal desnecessário no meio do metal hoje em dia por seus posicionamentos criminosos. Quem está falando é o Hugo, tá gente? A banda não deveria ter acabado por causa dele pela terceira vez se contarmos o xamã apócrifo. Mas chutado ele e trazido outro para continuar. Porém, o nome pode já estar muito desgastado. Enfim, divaguei forte. O que acha disso tudo? Abraço, virem membros, menos de três molusquinhos. Virem membros. Bom, eu fiz um vídeo já sobre isso, tá na descrição do vídeo, vou deixar aqui no card também e lá eu dou uma opinião muito mais completa. Mas eu vou aproveitar aqui esse espaço para falar uma coisa breve que eu falo naquele vídeo que é, seria uma descaracterização muito grande porque o Luiz Mariucci já queria sair do xamã há algum tempo e isso foi a gota d'água para ele. Então o xamã que não tem o André Matos porque já faleceu, que já não teria o Luiz porque para ele não adianta mais, ele não quer. E sem o confessore seria o Hugo, o Fábio e mais três integrantes. O que vai na contramão do que o próprio André Matos falou em entrevista a este canal sobre aceitar essa reunião. O que ele falou? Que só faria sentido se fosse com a formação original. Então fica a reflexão. Duas coisas que eu quero pontuar também. Primeiro é que nos comentários desse vídeo eu recebi alguns ataques de pessoas defendendo o confessore sobre dois argumentos e eu quero desmitificar os dois aqui. O primeiro deles de que eu fui imparcial porque eu ouvi a versão dos outros quatro integrantes e não quis ouvir a do Ricardo. Isso porque no vídeo eu falo que antes de gravar o vídeo que eu demorei justamente por causa disso eu queria mandar uma mensagem para os quatro integrantes o Fábio o Alírio o Hugo e o Luiz e o Ricardo não tinha entrado em contato e as pessoas entenderam que isso foi uma conversa para saber a versão deles. Então eu quero deixar claro aqui que eu não vi a versão de nenhum deles. Eu fui exposto a mesma coisa que vocês foram. A live do Ricardo confessore os posts que ele deletou a entrevista que o Luiz deu para o Gastão as mesmas coisas. Só que eu falei ah eu mandei mensagem para os quatro óbvio que não para o confessore e depois eu quis fazer o vídeo e as pessoas entenderam que essa mensagem foi perguntando a versão deles. Não foi. A mensagem que eu mandei para os quatro foi para explicar que eu ia fazer um vídeo para eles não serem pegos de surpresa explicar qual seria a abordagem que eu daria nesse vídeo e falar que eles podem contar com o canal. Foi isso. Foi uma mensagem meio padrão que eu mandei para os quatro os quatro responderam dizendo como estavam se sentindo naquele momento é óbvio mas não teve isso de ouvir os quatro e não ouvir o Ricardo. Eu não ouvi ninguém tá bom? E por último o outro motivo que eu também fui bastante atacado nos comentários daquele vídeo é gente falando que era injusto o cancelamento em cima do Ricardo em relação que aconteceu porque ele teria apenas reagido a um comentário chamando ele de fascista e que aquilo ali foi uma resposta na hora da raiva. Então eu entendo que para o público geral que só tomou conhecimento dessa faceta do Ricardo através desse post possa parecer dessa forma mas lembrem-se vocês que eu sou amigo dos caras do Xamã há muitos anos e que eu já estive em bastidores de shows do Xamã e de eventos do Mariucci muitas vezes e já estive em contato com situações no backstage também dezenas de vezes e eu posso garantir para vocês que o Ricardo não falou nada na hora da raiva ele apenas demonstrou publicamente um comportamento que ele sempre teve aquilo ali é o que ele é e é o que ele sempre foi e ele não nega ser aquilo tanto que na sua live ele não manifestou nenhum tipo de arrependimento ele não retirou nada do que ele disse ele só acabou se afundando mais ainda na minha opinião mas podem perceber que em momento nenhum ele falou assim gente desculpa eu falei aquilo porque eu estava na hora da raiva nem ele falou aquilo os defensores dele que criaram essa teoria para defendê-lo mas nem ele mesmo o fez então assim eu não fiquei surpreso com o posicionamento do Ricardo mas eu fiquei chocado com ele ter disparado daquela forma publicamente e aí elevando a ofensa a outros patamares que estão naquele vídeo eu não vou mais me alongar mais aqui beleza? Renan Soares você acha que o Summer Breeze e o Monster of Rock acontecerem com uma semana a diferença entre um e outro pode afetar no público de ambos os festivais? cara são dois festivais caros então assim as pessoas vão ter que escolher em qual ir agora sim eu acho que quando um festival é para dar sold out ele dá os dois não acontecem em São Paulo é uma cidade que tem 12 milhões de habitantes só a cidade de São Paulo aí pega mais região metropolitana aí pega mais pessoas que vão se deslocar de outros estados para esse evento eu acho que hoje em dia se você faz um evento em São Paulo mesmo que seja concomitantemente com outra situação que está acontecendo no mesmo dia se não esgotar o ingresso é porque já não esgotaria de qualquer forma porque não é por falta de pessoas por falta de público né o Summer Breeze certamente não vai comportar mais de 100 mil pessoas assim como o Monsters of Rock então assim demanda pública em quantidade de fãs de fato tem se as pessoas não esgotarem os ingressos aí tem que ver outros motivos certamente não é por estarem ali porque mesmo que as pessoas se dividam e tenham que escolher um ou outro uma hora um dos festivais vai esgotar o ingresso e o pessoal vai ter que ir para o outro essa é a minha visão mas também eu não sou produtor de show não entendo muito sobre isso é uma visão leiga Leonardo Cruz da Mota virem membros vamos ajudar o canal a continuar crescendo é isso aí escutem o Leonardo muito obrigado Leonardo Fernando Rezende por algum motivo eu desvirei membro do canal não seja por isso virei membro de novo aí sim Fernando Rezende você é uma pessoa que ó puta firme gostei tá ali com seu selinho de um ano e seja bem vindo de volta e você que por algum motivo deixou de ser membro faça como o Fernando e volte Melissa Araújo também esqueceu de um ano aqui ó só pra dizer que você está lindo obrigado pelo vídeo que é isso Melissa muito obrigado você sabe que elogio vindo de você tem peso triplo Jardel Fernandes no último vídeo você mandou uma canção do Skatman John no final achei que ia lembrar me peguei essa semana com a notícia do Xamã e uma pena essa banda acabar assim ah eu não entendi a referência naquela hora mas agora estou lembrado e de fato foi uma pena que aconteceu como aconteceu mas não havia outra forma a não ser acontecer o que aconteceu Gilberto Cruz olá moita acho muito foda esse canal que esse ano o canal tenha mais membros espero que sim Gilberto que a gente está aqui sempre pra andar pra frente e pra cima pra crescer Mel Simas oi moita acabei de ficar sabendo que novamente o Xamã acaba após de um papelão fascista do Confessori que bosta a Mel que está falando não sou eu tá cada vez mais complicado ser fã de metal fiquei muito triste como fã mas se fosse minha banda eu rouperia também sou médica veterinária e fiquei ainda mais triste pois ele foi muito preconceituoso e ignorante também em relação a nossa profissão fico pensando como a intolerância ódio e preconceito pode cegar as pessoas ainda não cheguei ao ponto de não me surpreender com os absurdos dessa galera porque não entra na minha cabeça o que pode levar alguém a bocejar tudo aquilo deixo aqui meu reconhecimento aos membros da banda que se posicionaram contra toda a merda que o Confessori disse em especial Luiz Mariucci e Alírio são pessoas como vocês o que te inclui moita que contribuem com esperança em seguir lutando contra o preconceito dentro do metal obrigada aqui o depoimento extenso e um desabafo da Mel Simas e obrigado pelo seu comentário Mel Julio Moraes Moita você acha que os públicos de música eletrônica e de heavy metal podem se aproximar mais um dia? Tenho ido em festas eletrônicas pesadas as raves e percebo uma certa proximidade na vibe tanto no peso das músicas quanto na vestimenta da galera e o famoso headbang enrola por lá também além disso temos a presença do Perturbator no Summer Breeze tô viajando será? Abraço não sei tem algumas músicas que colocam elementos eletrônicos dentro do seu metal né? vide aí o Hollywood Undead ou então o Perturbator que você mencionou ou então o próprio Amarante de uma forma mais discreta ali né? só que assim eu não vejo tanta proximidade dos dois estilos embora não seja um grande conhecedor de música eletrônica eu acho que uma coisa que eles tem em comum é a diversidade de subgêneros né? porque quando a gente pensa em música sertaneja em samba em pagode em axé em funk né? em música pop a pop até um pouco mais diversificado a gente já consegue imaginar mais ou menos um padrão né? do que a gente vai ouvir isso é muito diferente especificamente na música eletrônica ou no rock porque se a gente fala de rock a gente pode estar falando de Beatles a gente pode estar falando de Kiss a gente pode estar falando de Nirvana de Radiohead de Incubus de Motorhead de sei lá Black Saba de Ibra Angra sabe? é uma coisa que gostar o rock é um Guarachua muito grande pra muita coisa que vem ali embaixo e isso eu vejo uma similaridade com a música eletrônica porque se alguém me pergunta se eu gosto de música eletrônica eu vou falar depende eu amo e eu odeio também né? Rave por exemplo que você mencionou cara eu não suporto eu não consigo ouvir sabe? pra mim não dá não é pra mim só que se perguntar por exemplo de Daft Punk eu amo Daft Punk e ambos se consideram música eletrônica só que coisas completamente opostas essa é uma similaridade que eu vejo entre a música eletrônica e o rock Cristina Conceição oi Moita ando sumindo das lives porque o Coroca Virus ainda dá trabalho mas às vezes consigo ver algumas coisas sigo apoiando nenhuma pergunta mas achei essa sua versão de um bop do Hanson a melhor saúde para todos e vida longa ao canal muito obrigado Cristina Conceição que tá com selo de 3 anos agora a gente tem selo de 3 anos e de 4 anos também tá? ninguém ainda pegou selo de 4 anos quero ver quem vai ser o primeiro meus investimentos mandou aqui ó passando aqui só pra bater o ponto no vídeo de RPO de janeiro põe ponto batido Eduardo Seifer comentário do Alexandre Carvalho bateu bem no coração aqui eu também recebo no cartão todo mês o R$7,99 do membro e todo mês fico achando que deu algum problema no cartão até lembrar que sou o membro viu só gente relaxa lembrem de mim eu existo aqui pra estar lá aparecendo na fatura do seu cartão de crédito Gustavo Maiato Moita quais foram os 5 álbuns que mais marcaram sua vida e por quê? Gustavo Maiato que agora na minha passagem por Curitiba pôde testemunhar que eu sou muito bom nas máquinas de tirar bichinho mas então essa resposta eu não consigo dar sem pensar sem pensar vamos aí The School Collectors do Hibria Rory Lange do Angra Time To Be Free do André Matos Imaginations From The Other Side do Blind Guardian e Deathcote Armageddon do Jim O'Borger pronto sem pensar porque se eu pensar eu entro num parafuso e fico tentando criar um diagrama na minha cabeça e eu entro em alto combustão e explodo não tem como responder isso Daniel o Moita grava o vídeo antes do Xamã acabar lembrando que o Xamã já acabou uma vez e solta no dia que o Xamã acaba novamente Nostradamus do Metal meu Deus do céu em tempo apesar de ser uma decisão triste para nós fãs penso ter sido a decisão mais acertada que os Mariotti poderiam ter tomado eu também acho o Daniel uma testreza mas é o que tinha que acontecer né Alessandro Taylor fala Moita beleza sem pergunta só queria ver se ainda era mesmo pois você é há um ano tá o seu ali viu kkkk muito obrigado tamo junto Alessandro Luiz Fernando Luiz Fernando Vaz na data de hoje o Xamã acaba Jeff Beck morre puta que pariu grandes perdas aí o Jeff Beck também pegou todo mundo de surpresa Bruno Aguiar Moita o Metal Brasileiro vai surpreender em 2023 eu espero que sim e a gente lançou um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição talvez eu deixe no card aqui em cima também falando do futuro do metal e citando bandas muito boas né que a gente pode esperar que cresçam nos próximos anos e vou deixar na descrição do vídeo também um link pra você assistir a um vídeo falando sobre o panorama geral do metal Brasil e mundo em 2023 uma impressão que eu tive ali baseada em lançamentos em shows em festivais que vão acontecer então vá na descrição aí depois maratone todos os vídeos que eu colocar aqui embaixo na descrição beleza canal da vitória bom no próximo RPO já sabemos qual será a questão que baterá recordes mas a minha é a seguinte a plataforma roxinha está correspondendo as suas expectativas em termos de views e principalmente monetários abraços de Londrina Paraná cara depende acho que tem meses e meses está valendo a pena porque vem uma renda a mais e vem um tipo de conteúdo que eu gosto de fazer é muito mais cansativo na verdade fazer conteúdo na Twitch porque não é fácil ficar interagindo com as pessoas engajando as vezes as pessoas estão muito caladas quanto mais as pessoas falam no chat mais fácil fica o meu trabalho só que as vezes a galera está meio tímida então é um pouco mais complicado é outra linguagem eu ainda estou aprendendo muito sobre fazer conteúdo na Twitch mas tem sido sim bem legal então você que ainda não segue vai lá twitch.tv barra o Thiago o Thiago está colocando aqui embaixo e eu vou deixar também no comentário fixado beleza a gente segunda e quarta está lá terça e quinta quase todas também cada dia um formato diferente de live e é legal porque a gente está fazendo muitas amizades lá e até casais estão surgindo já tem um segundo casal que vocês nem sabem ainda que se conheceu em chats das lives então você que fica reclamando aí que não encontrou amor na sua vida vai lá para a roxinha com a gente Rodrigo Azevedo ai ai hoje vejo esse vídeo triste sabendo que a doença do Bozo acabou com o Xamã falou aqui o Rodrigo Azevedo aí como eu falei eu nem acho que foi uma questão política eu acho que isso vai além mas enfim eu não vou ficar me repetindo Francisco de Assis Paula Santos agora vai ter que rolar um vídeo mesmo que curto do Xamã já saiu está na descrição Daniel Lima mandou um horns up ou um I love you muito obrigado e você também Daniel decifrando discos podcast depois de 2023 já começar quente treta atrás de treta ainda dá para separar ainda dá para separar o artista da obra cara eu sempre vou falar que essa é uma questão muito pessoal de cada um as pessoas é que tem que saber se elas se sentem confortáveis em continuar consumindo um artista depois de uma cagada ou não eu posso dar aqui três exemplos o primeiro deles é o Queens of the Stone Age que é uma banda que eu adoro que eu tenho tatuado no meu braço uma das minhas bandas favoritas só que o Josh Homer ele tem um comportamento super babaca normalmente é quando ele está bêbado só que ele está sempre bêbado também aí é foda né e eu continuo ouvindo o Queens of the Stone Age mesmo sabendo que o cara volta e meia é alvo de polêmica por alguma babaquice outro caso por exemplo é o Pantera que eu parei de ouvir só que também eu nunca fui um puta fã de Pantera então não foi um sacrifício que sabe que foi dolorido para mim mas eu de fato parei de ouvir o pouco que eu ouvia depois do que aconteceu aquele episódio lá de 2016 2015 né do Dime Bash enfim e tem um terceiro caso que esse sim eu fico ali entre a cruz e a espada e as vezes toco uma música um playlist putz esse som é muito legal eu lembro que o cara fez que é o Exalei Dain né mano que o Tim Lambeses mandou matar a esposa é tudo bem ele foi preso a mulher não morreu ele pagou o tempo dele na prisão teve um laudo psicológico psiquiátrico lá falando o que aconteceu não vou passar pano de jeito nenhum me dá uma uma certa aflição né hoje se eu tivesse oportunidade de cobrir um show do Exalei Dain para trazer conteúdo aqui eu ia ficar num dilema sobre o que fazer né é um lance que me pega mas cara é isso eu acho que é um lance individual tem a ver com se a pessoa se sente confortável ou não a continuar consumindo o artista mesmo sabendo o que aconteceu eu vou julgar o meu posicionamento e eu vou decidir pra mim se eu vou separar a obra do artista ou não vocês tem que fazer o mesmo pra vocês aí mano não sou eu que vou apitar isso Anderson Botelho olá moita sem perguntas e sem ofensas estou aqui para agradecer pelo belíssimo conteúdo feito por você abraços abraços pra você também Anderson tio Samuca aqui ó agora vamos para pergunta de não membros tá tio Samuca mandou aqui ó se aumentar esse 1% pra 10% de membros o canal já cresce bastante não se aumentar de 1% pra 10% de membros o canal estoura mas pra isso as pessoas viram membro porque daí o tio Samuca vem aqui e comenta isso ele não é membro ou tio Samuca vira membro aí você não quer que a gente chegue a 10% depende de você meu irmão depende de todos vocês que não são membros ainda tá vamos chegar a 10% um dia JM Dutra lembra que você ficou devendo uma nova entrevista com o Pence quando do lançamento do Realidade Vida e Fé então a banda se desmembrou será que rolava um desses papos de sexta com o vocalista Lucas Guerra que está pra formar um novo projeto chamado Collide cara então outro lance triste porque saiu da Pence o Charles o Lucas e o Chris três integrantes de cinco foi uma descaracterização muito grande da banda eu honestamente não ouvi ainda depois com a nova formação uma coisa que eu tô devendo o Ítalo agora ficou como vocal e eu ainda não ouvi o Collide não sei se saiu alguma coisa eu tenho que ir atrás disso sei que o Charles saiu com o Pence e foi junto com o Lucas pra esse novo projeto e de fato eu acho que o Lucas ele é um excelente convidado pra gente trazer num papo de sexta não sei quando mas a gente pode ir atrás disso até porque com essa nova banda ele tá procurando divulgar e o nosso canal pode ser um bom espaço mas uma pena porque eu adorava a Pence na formação que tinha espero que continue bom e se tiver oportunidade ainda desejo vê-los na nova formação comunidade dos Pensadores Livres mandou aqui Moita partindo dos trechinhos que dá pra ouvir nos reports da produção do novo álbum do Angra qual sua expectativa para o produto final se você pudesse colocar alguma participação nesse disco qual seria me chamo Marcelo ok Marcelo cara eu tenho visto alguns ifs bem legal tem umas coisas que parecem um pouco trash metal assim que me empolgaram bastante os ifs de guitarra que são mais pesados e sujos do que a gente tá acostumado a ouvir do Angra e sobre convidados então o Felipe Andrioli certa feita no final do ano passado eu almocei com ele em Porto Alegre e com o pessoal do Matanza Ritual e ele me vazou ali um convidado que eles querem trazer para esse disco que seria muito interessante mas obviamente eu não vou falar para vocês tá bom vocês tem que aguardar Fábio Corredeira o que é MGTAL o que é Redpill qual vídeo ele fala esse termo então MGTAL é uma corrente filosófica um estilo de vida digamos assim que diz que os homens eles devem construir seu próprio caminho sem depender de relacionamentos sem pensar nisso então é aquele lance tipo não preciso de mulheres na visão geral pode parecer meio inofensivo mas quando você se aprofunda um pouco mais entende melhor essa galera existe um discurso bastante anti-feminista e também um pouco misógino que tenta negar as vantagens sociais por exemplo que homens tem sobre mulheres o que eu já não concordo por aí já o termo Redpill tem a ver não só atrelado a MGTAL mas também muitas teorias conspiracionistas como por exemplo a galera que acha que a terra lá não tem um formato esférico o Redpill seria as pessoas que descobrem uma verdade que poucos conseguiram descobrir isso é inspirado no filme Matrix que o Neo ele tem que escolher entre tomar a pílula vermelha ou a pílula azul onde na pílula vermelha ele vai conhecer a verdade e a pílula azul ele vai ficar dormindo dentro de um sistema ilusório que é a Matrix obviamente quem se apropriou desse termo e criou esse termo Redpill para esse contexto não entendeu Matrix assim como já dizia a música do Gangrena Gasosa porque Matrix fala sobre duas coisas é um dos filmes mais proféticos sobre a dependência da humanidade à tecnologia e ao conforto e ao capitalismo e também é um filme que fala muito sobre consciência de classe tanto que as criadoras de Matrix as irmãs Wachowski são mulheres trans e aí você vai perguntar para os cunhadores do termo Redpill o que eles acham sobre transexuais e você vai ver que passa muito longe de ter pensamentos que são similares em qualquer grau com as criadoras de Matrix o que prova que essa galera de fato não entendeu bulhufas desse filme maravilhoso que deveria ter parado no primeiro porque os outros três são um desastre e é isso nós acabamos o nosso respondendo perguntas de ofensas de hoje espero que você tenha gostado e agora estou voltando para casa e me reabituando me readaptando ao mundo real a vida comum de rapaz trabalhador porque temos que pagar os boletos no fim do mês era isso você quer contribuir para que esse canal continue existindo principalmente contribuir para os gastos dessa viagem que me rendeu duas coberturas mais esse vídeo aqui mais três episódios da segunda temporada de Habitatge Natural porque eu nunca saio de férias totalmente eu estou sempre trabalhando para trazer coisa para vocês por favor o QR Code do nosso Pix está aqui embaixo então pega seu celular e aponta assim que vai abrir lá e você faz um Pix pode ser de um real se todo mundo está assistindo fazer de um real já me ajuda muito mas eu sei que pouca gente vai fazer então manda cinco manda dez se você tiver sobrando seis mil reais que está parado sem fazer nada e você é um milionário que para você seis mil reais não vai fazer nada manda seis mil também que está tudo certo mas então ajuda a gente aí beleza e também se torne membro aqui do canal porque isso é muito importante para eu continuar viajando para fazer coberturas para trazer conteúdo para manter esse canal atividade para poder investir em novos projetos para melhorar equipamento para pagar a equipe para tudo para tudo é importante você se tornar membro porque é o que dá uma estabilidade maior para o nosso canal então vai na descrição do vídeo aí embaixo tem um botãozinho clica lá vai abrir uma janela a partir de dois reais e noventa e nove centavos você já consegue virar membro desse canal ter benefícios exclusivos e etc e além de ajudar a gente a continuar aqui te alegrando e te trazendo sabedoria e conhecimento e tornando você uma pessoa muito mais legal de se conviver e você um dia vai ser tão legal quanto eu sou nos bastidores as pessoas não sabem mas eu sou chato para caralho mas enfim é isso muito obrigado diversos nomes estão passando aí ao lado que são os nossos membros também muito obrigado quem quiser ajudar o nosso apoia-se também tem link do apoia-se aí na descrição do vídeo tá bom o importante é ajudar de alguma forma porque a gente está aqui insanamente trabalhando para fazer o nosso melhor né para você fã de rock e heavy metal ok enquanto você estiver aqui eu também estarei se inscreva nos nossos outros dois canais o Heavy Cortes com principais momentos aqui do Heavy Talk o Heavy Talk Underground para apoiar bandas que estão precisando urgentemente do seu apoio para a gente poder diversificar os grandes nomes de metal não ficar sempre naquelas mesmas bandas que sempre né a gente vai só ver o show delas e só vai ver vamos conhecer coisa nova tá bom grande abraço até a próxima e tchau 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 tchau